Temor e o deve ser Temor e o deve ser Temor e o deve ser Uma palavra na dor Uma palavra de amor, um paladar Temor e o deve ser Alguma coisa de lá O sol, a lua, o céu pra Oxalá Temor e o deve ser Temor e o deve ser Temor e o deve ser